Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês esse caderninho super lindo de Abraffi High Ele é da Brian, eu não achei da Apple, então eu resolvi comprar essa aqui da Brian Então agora eu vou mostrar todos os detalhes dele pra vocês, vamos lá? Bom gente, a capa dele é assim Ele é da Quintilibra, Quintilibra top E ele tem essa foto linda aqui da Brian, tem o escudo de Error, After All A Brian aqui com o escudo aqui dentro E eu fiquei muito decepcionada porque no dia que eu fui na papelaria Tinha, no outro vez que eu fui na mesma papelaria, já com a intenção de comprar Não, não tinha, mas só tinha da Brian Raven Mad Então eu resolvi comprar da Brian E ele é muito lindo Gente, olha que lindas figurinhas Gente, aqui ele é assim, que eu já coloquei meu nome Tem essa figurinha da Apple, que ela é perfeita E essa aqui, que linda Olha gente, esse disco que tá fofo nessa E a folha assim Super simples E do outro lado Também tem figurinhas aqui atrás E ele é muito lindo Eu amo essa figurinha aqui da Brian E é perfeito essas figurinhas Aqui ele também é do mesmo jeito que tem aqui na frente E é aquele assim Ele tem 96 folhas E é isso gente, espero que vocês tenham gostado Beijos fecham pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau